Fala, galera! Bem-vindos ao Alicerces da História. Eu sou o professor Fábio Ribeiro e esse é o Alicerces em 5. Toda sexta-feira a gente tem o quanto marcado? Toda sexta-feira, ou em 5 minutos, ou em 5 tópicos, a gente conversa um pouco sobre história. Espero que vocês gostem aqui do conteúdo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda aqui o canal a crescer para que continuemos fazendo cada vez mais gente gostar de história. A gente vai falar hoje sobre uma revolta muito importante e que, às vezes, passa abatido, passa esquecido quando a gente estuda as revoltas que o Brasil já viu. Uma revolta que teve curto período de duração, mas teve longo e importante impacto. Essa revolta é a Revolta do Vintém, que aconteceu simplesmente na capital federal do Brasil, ali no contexto do Segundo Reinado, entre 1879 e 1880. E aí a gente precisa entender o contexto do Segundo Reinado para perceber o que é essa revolta. O Brasil não passava por bons ares econômicos por volta de 1879. A gente tinha vivido a Guerra do Paraguai, que trouxe profundas transformações sociais, políticas, econômicas principalmente. O Brasil passou a dever muita gente, a economia começou a não andar tão bem. Nós passamos em 1877 por uma grave seca iniciada no Nordeste, mas principalmente no Ceará, que vai durar até 1879. Muito dinheiro do Império vai ser aplicado para tentar resolver essa situação. Muita gente mudando de local para fugir da seca. Muitos problemas que vão começar a ser vividos ali a partir de 1877. Enfim, uma das secas mais rigorosas que o Brasil já viu. Nós temos um movimento republicano ganhando força após a Guerra do Paraguai. Muita gente começa a criticar o Segundo Reinado, começa a criticar a monarquia, começa a criticar Dom Pedro II. Isso é importante para a gente perceber que apesar do movimento republicano não ser forte, apesar do movimento republicano não ser coeso e poderoso naquele contexto, a gente tem sim uma parcela da população que é politicamente contrária à monarquia naquele cenário. A Revolta do Vintém não foi uma revolta republicana, foi uma revolta espontânea, causada pelo quê? Simplesmente o Afonso Celso, que era o ministro da Fazenda na época, tinha acabado de assumir o cargo ali em 1879. No dia 13 de dezembro ele decide que vai aumentar as tarifas dos bondes, os bondes que eram puxados por tração animal. Corriam em trilhos, né? Puxados por tração animal no Rio de Janeiro. Isso era uma medida para tentar equilibrar as contas do governo. Então, o imposto iria incidir sobre as passagens, as passagens ficariam mais caras. Esse encarecimento das passagens seria na figura de um vintém. Um vintém seria um vinte réis. Vintém é o apelido que essa moeda de vinte réis tinha na época. E aí, galera, claro, a galera não vai gostar nem um pouco, porque esse tipo de imposto, esse acréscimo, como hoje, ele afeta todo mundo. Ele afeta mesmo quem tem um bom emprego, um bom salário, que usa eventualmente o bonde, mas também afeta e principalmente quem é mais pobre, quem usa quase todo dia. Os mais ricos usavam muito o bonde porque geralmente eles moravam um pouco mais distantes do centro. Muitos deles moravam em Botafogo, um local com bastante chácara, um local mais aprazível ali, com o clima um pouco mais ameno. Muita gente pobre também usava o bonde para se deslocar de regiões mais periféricas, porque o custo de vida era mais barato, longe do centro. Então, muitos problemas ali para serem enfrentados por essas duas categorias. Então, é um acréscimo, é um imposto que afeta e prejudica todo mundo. Ninguém gosta, ninguém quer esse aumento naquele contexto. E o que vai acontecer é que justamente o Lopes Trovão, que é um republicano, que era um jornalista republicano, ele vai simplesmente conseguir liderar um movimento que vai levar já no dia 28 de dezembro. 28 de dezembro, galera, 5 mil pessoas correm para São Cristóvão, tentam achar um caminho de entregar uma petição ao imperador. O imperador vivia ali na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, tentam entregar para ele essa petição. Ele hesita na hora de receber esses revoltosos. Quando ele, enfim, decide receber os revoltosos, os revoltosos não querem mais recebê-los. E aí, no dia 1º de dezembro, a data que entraria em vigor, de fato, o Vintém, esse novo acréscimo, esse aumento. A galera protesta, vai para a rua e começa a quebrar tudo ali no Largo de São Francisco, a Uruguaiana, muita movimentação. Eles batem nos condutores, eles faquem os animais que puxavam os bondes, eles soltam os trilhos e depois derrubam as calçadas, eles viram os bondes e fecham ruas, as ruas estreitas, eles fecham as ruas. Isso é muito forte ali, muito poderoso naquele contexto. E a gente vai ter uma revolta do dia 1º até o dia 4º de janeiro, com muita, muita força. A polícia reage de forma até intempestiva, três mortos do lado dos revoltosos. Esse caos, inclusive, levou pânico para quem começou a liderar a revolta, que foi o próprio Lopes Trovão, que depois, no determinado momento, ele recua, fala, meu Deus, ficou popular demais. E essa revolta, é claro, acaba ali no dia 4º de janeiro. Ela já está acabando, o governo faz uma promessa e vai acabar com o aumento. Vai demitir o ministro Afonso Celso, que teve essa infeliz ideia de trazer um imposto e as coisas vão entrar em calmaria. O que essa revolta representa? Primeiro, um caráter popular muito grande. Apesar dela ter sido guiada por setores médios e até da elite, a base dela é o povão. O povão leva a sua insatisfação para a rua e movimenta muito a situação. Muitos historiadores vão compará-la com a Revolta da Vacina, que teve um cunho urbano e popular muito grande também. Muito grande. É uma marca. A Revolta da Vacina também teve uma parcela da elite, uma parcela da classe média participando. E depois, o povão é quem encampa as ideias e parte para dentro mesmo, com esse grande intuito revoltoso. Então, essa é a Revolta do Vintém. Curta duração, mas grande impacto. Isso já mostra novos tempos. A monarquia balança. Claro que não é uma revolta anti-monarquista, mas é uma revolta que mostra que tem uma população no Rio de Janeiro, na capital federal, que está insatisfeita, que não vai aceitar com um bom grado qualquer medida que o governo tome. Beleza, galera? Deixa seu like, ajuda muito o nosso canal. Espero que você tenha gostado. Tamo junto! Tchau, tchau!